Olá, boa tarde, tudo bem com vocês, alunos do quinto ano, tudo tranquilo? Bom, espero que vocês tenham tido um bom final de semana, que tenham descansado bastante, aproveitado o final de semana realmente para aumentar as suas energias e voltar na segunda-feira hoje com muita vontade de aprender e bem descansado, que é o mais importante. Bom, então eu quero que vocês abram o livro na página 60 para a gente conferir a atividade passada que eu deixei na página 60 e 61 e foi a revisão, nós vimos o sistema urinário e também o sistema respiratório. Então, hoje nós vamos fazer essa revisão dos sistemas. Na verdade, nós vimos os três sistemas, foi o digestório, o respiratório e o urinário. Então, vamos revisar, olhar bem essas imagens e revisar cada um deles, tá bom? Bom, então na primeira questão, nós temos assim. O sistema cardiovascular trabalha integradamente com os sistemas digestório, respiratório e urinário. Complete o nome dos sistemas que estão representados e faça uma legenda para explicar como é a relação entre o sistema cardiovascular e esse outro sistema. Então, aqui nós temos o primeiro. Bom, o que ele está mostrando aqui nessa imagem? Bom, aqui são alguns órgãos do sistema urinário. Então, nós estamos falando agora do sistema urinário, tá? Então, preste bem atenção nas imagens e veja qual é o sistema urinário. Bom, qual é a legenda? Bom, a legenda é que o sangue, pertencente ao sistema cardiovascular, transporta até os rins, né? As substâncias tóxicas e a água que serão eliminadas do corpo. Bom, então essa é a relação entre o sistema cardiovascular com o sistema urinário, né? Que é o sangue, leva as impurezas até os rins, onde ele filtra, fica com o que é bom e elimina o que é ruim. Que é eliminada em forma de urina. Não é isso? Abaixo. Bom, o que é que nós temos logo abaixo? Nós temos aqui, que órgãos são esses? Pulmão, né? A traqueia, a laringe, faringe, o nariz. Então, tudo isso daqui faz parte do sistema respiratório. Olha aí, o sistema respiratório. Bom, o sistema respiratório, que é o sangue pertencente ao sistema cardiovascular, faz o quê? Ele também transporta o gás oxigênio que os pulmões precisam, né? Dos pulmões ao restante do corpo e gás carbônico do corpo para os pulmões. Então, ele faz essa troca, né? Entre os gases, ele leva o gás oxigênio para o restante do corpo e retira, né? O gás carbônico eliminado pelo corpo e elimina. Então, ele faz essa troca aí da limpeza do nosso organismo. Então, o sangue é isso que ele faz. Ele limpa, ele purifica o nosso organismo. Tá bom? Então, coloca aí, certo? Bom, então, só lembrando que a função do sistema respiratório é o quê? Absorver o oxigênio do ar, né? Que é transportado por meio do sistema cardiovascular para todas as partes do corpo. E o sangue também transporta o gás carbônico das células, como eu já falei, até os pulmões para ser eliminado para o meio externo, para fora. Vocês estão lembrados que nós respiramos o que? Gás, o oxigênio e eliminamos o gás carbônico. Que a gente faz essa troca com o meio ambiente, né? Com as plantas. Que as plantas fazem o contrário. Elas respiram gás carbônico e liberam o oxigênio. Vamos para a página 61. Bom, aí na página 61, o que é que nós temos aí? Olha só. O sistema digestório. Bom, então, e no sistema digestório, o sangue pertencente ao sistema cardiovascular, transporta os nutrientes provenientes da digestão a todas as células do corpo. Então, ele faz essa troca, né? Troca esse entre... Leva, né? Ele transporta, aliás. A segunda questão, pede para que vocês complete com... Escreva V para verdadeiro e F para falso. Em relação ao bombeamento do sangue. Né? Feito pelo coração. Bom, então aqui, né? No primeiro quadrinho. O sangue bombeado do coração só circula até os pulmões, verdadeiro ou falso? Falso, não é isso? Não. Ele circula o corpo inteiro. Não é só até os pulmões, não. Segundo. O ritmo de batimento cardíaco de uma pessoa em repouso, deve ser maior que 100 vezes por minuto? Não. Não é tanto que tá falso. Não temos uma quantidade, não. Cada um tem os seus batimentos. Terceiro. O sangue transporta os nutrientes provenientes da digestão para todo o corpo? Sim. Nós acabamos de ver isso lá em cima, que é isso que ele faz. Então, é verdadeiro. Quarto. O gás oxigênio da respiração é levado para todas as partes do corpo pelo sangue? Verdadeiro também, está correto. Quinto quadrinho. O gás carbônico proveniente do pulmão é levado pelo sangue para o corpo todo? Não. Então, isso aqui é errado, né? É o gás oxigênio, não o carbônico. Terceira questão. Complete as frases com o que aprendeu sobre o sistema urinário. Bom, letra A. Os rins produzem a urina, com substâncias tóxicas ou em excesso. Bom, então letra A, rins e urina. B. A uretra masculina é mais longa do que a feminina, como a gente viu lá na página 59, não é isso? Nós vimos isso. Essa imagem tem uma imagem de um corpo feminino e de um corpo masculino. E aí a gente vê que esse órgão é maior nos homens do que em mulheres. Certo? Ok, então? Bom, então nós terminamos a nossa correção dessa atividade. Bom, então quero que vocês abram agora o livro de vocês na página 63. Pra gente conversar um pouquinho, fazermos uma pequena introdução sobre propriedade dos materiais. Bom, então antes da gente conversar um pouquinho sobre isso, eu quero perguntar a vocês se vocês sabem, né? Já observaram que tudo é feito de alguma coisa? Vocês já observaram isso? Por exemplo, na tua casa, a cadeira que tu senta lá, a cadeira da sala, é o mesmo material da cadeira lá que vocês sentam pra almoçar, da mesa de almoço, lá da sala de jantar? A sua cama, será que todas as camas da sua casa são feitas com o mesmo material? Bom, e o prato que você come? A panela que sua mãe cozinha, o alimento da casa para a família, você sabe do que é feito? E as sacolas que você recebe no supermercado, de que é feita? Bom, então tudo que nós, né? Todo material, todos os objetos, todas as coisas, elas são feitas de algum material. Vocês sabiam disso? Então, há alguma coisa que possa ser feita, né? Transformar-se em outra. Como, por exemplo, no caso, as sacolas. As sacolas, normalmente, nós usamos no supermercado, são de plástico. E o plástico é feito de que? Né? Qual é o produto que nós utilizamos para fazer o plástico? Bom, então, todos os materiais, tudo, nós precisamos utilizar. Nós precisamos utilizar alguma matéria-prima para fazer um objeto. Certo? Bom, então aqui nas propriedades dos materiais, nós temos aí uma questão sobre, né? Preencha o diagrama de palavras com os nomes dos objetos que têm as características indicadas. Um, o nome de objeto que é duro. O dois, um objeto que é permanente. O três, um objeto que é flexível. Está aí as imagens dos objetos e vocês vão escrever o nome deles, tá? O quatro, um objeto que é flutuante. Cinco, um objeto que é transparente. Seis, um objeto que é impermeável. Sete, um objeto que é solúvel. E oito, um objeto que é opaco. Certo? Bom, então é isso que eu quero que vocês façam. Olhem, olhem bem as imagens. E através das imagens, vocês vão descobrir qual é o nome que vocês vão colocar em cada número do diagrama. Tá bom? Então, essa vai ser a tarefinha de casa de vocês. Responder a página 63. Tá certo? Bom, então finalizamos a nossa aula de hoje. Um beijão no coração de cada um. Que Deus proteja a todos. E na próxima aula, nós iremos aprofundar mais um pouquinho sobre as propriedades dos materiais. Tá? Então, tchau, tchau. Um cheirão. Até mais.